Como é que você vai ter um melhor desempenho no Eurotruck aqui no início, se você é nível 1, tá ligado? Você vai distribuir os primeiros 5 pontos, ou seja, os primeiros 5 levels aí, do nível 1 e nível 6, você vai liberar os seus produtos perigosos aqui, as ADR. Por que? Isso aqui vai criar variedade de cargas para você carregar, tá ligado? Depois que você liberar tudo isso aqui, a partir daí você vai distribuir ponto em carga de alto valor, carga frágil, então carga de alto valor é toda carga valiosa, mas algumas cargas são mais valiosas que as outras. As empresas confiam apenas em especialistas comprovados para realizar esse tipo de serviço, como recompensa você irá receber. Então tipo, a cada nível que você distribuir, você vai ganhar um pouco mais de XP, tá vendo? Na sua recompensa. E em dinheiro também, então são 6 níveis aí. Depois você vai jogar em carga frágil. Essa habilidade permite transportar cargas frágeis, como vidro, eletrônicos ou máquinas delicadas com os seguintes benefícios. Aí aqui tem os benefícios. Pausa o vídeo depois aí, porque esse vídeo eu vou soltar depois da live amanhã. Terceira etapa, colocar entrega pontual. E aqui isso aqui, a variedade de XP que você vai ganhar aqui depende de você, porque quanto mais pontual, ou seja, entregar dentro da janela que a empresa pediu, mais ponto você vai ganhar. Então nunca se atrase. Entrega na hora certa. Algumas vezes as empresas precisam entregar algo importante rapidamente, do modo que eles te chamam para um trabalho urgente. Esse trabalho coloca mais pressão sobre o motorista. O tempo de entrega é mais apertado, mas o pagamento compensa o desconforto. Uma nova classificação dessa habilidade resultará em... Aí aqui vocês vão ver, né? Tudo que dá de XP a mais. E aí, cara, aí sim você vai começar a distribuir em longa distância. Ou seja, depois que você colocou todo o XP em alto valor, carga frágil, pontual, vai jogando em longa distância que aí você vai conseguir liberar. Carga de até 350km, até 550km, até 850km, até 1100km e 1500km. Por que que eu tô falando tudo isso? Tá certo? Por quê? No começo, quando eu distribuir tudo em longa distância, não, eu quero rodar, quero fazer um Erotrack Simulator aqui. Cara, eu tava rodando 850km aqui sem ganhar nada, mano. Então não tem por que você colocar os pontos aqui no começo. Coloca sempre pro final. Depois que você upar o que dá mais XP, que é alto valor, carga frágil e pontual. Depois que você finalizar tudo aqui, essas 5 abas aqui, aí você coloca pro último que é a Eco Direção. Que basicamente a Eco Direção vai ajudar você a diminuir o consumo de combustível do caminhão, entendeu? Basicamente isso aqui, mano. Se você seguir essa receitinha, você vai conseguir extrair o máximo de XP possível. Extrair o máximo de dinheiro possível das entregas. E não vai vacilar, isso aqui vai te adiantar bastante, tá ligado? Então é isso aqui. Agora, fora isso, como você vai ganhar dinheiro com cargas e funcionários, eu vou montar uma série começando do zero no American Truck, que vale também pro Erotrack. Mas eu vou começar isso aqui, eu vou postar outros vídeos depois, entendeu? Então acompanha o canal aí, segue, que eu vou ensinar tudo que eu sei de, mano, 12 anos jogando simulador de caminhão, entendeu? No Erotrack eu jogo desde o começo. Mas é basicamente isso aqui. E aí E aí